E aí rapaziada do WhatsApp, só queria falar pra vocês que eu estou muito feliz porque finalmente eu consegui lançar a minha primeira coleção na loja São essas peças que estão aparecendo aí, eu tô muito feliz de ter feito cada peça, eu fiz com bastante carinho e no modelo diferente né Porque tipo, eu queria variar bastante e eu curti bastante mano, tipo eu queria poder falar mais, mas eu tenho que ser rápido E aproveitando o lançamento, eu vou tá deixando esse cupom que está aparecendo na tela, eu ainda não sei o nome do cupom Então eu vou falar só com esse cupom aí que tá aparecendo na tela, ele vai dar 10% de desconto em todas as peças E esse cupom vai estar valendo do dia 5 de dezembro, que é hoje, até a próxima terça-feira, que é dia 12 Então aproveita mano e já compra todas essas peças aí, porque todas estão lindas e é isso mano, muito obrigado Já agradeço você que vai comprar minha peça mano, que eu estou muito feliz de estar fazendo Espero que vocês curtam todas as peças, porque eu fiz com bastante carinho Saiu também um vídeo, provavelmente no meu Instagram, tipo mostrando tipo, um pouco né, tipo do lançamento das peças É um vídeo muito especial e deu bastante trabalho, eu curti bastante ter feito, então espero que vocês tipo, vejam lá e colem lá Vai lá mano, deixa o like e tipo, compra as peças tá, é isso, não esquece do cupom de desconto e vamos voltar pro vídeo Fala rapaziada do WhatsApp, estou aqui mais um vídeo totalmente diferente desse canal, um vídeo muito aleatório Totalmente diferente, nossa que aleatório, esse é muito, muito aleatório O intro é tão random Sim mano, foi a primeira pessoa que fez vídeos aqui viu E o que a gente vai ter hoje, Perfectly Cut Shots Essa página aqui, a gente vai ver uns vídeos de memes, foram perfeitamente cortados Vamos lá, vocês estão preparados? Não, 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 não Tá, bora lá, primeiro vídeo de Fortnite né, ó Que porra é essa, véi? O boneco parado de folha vai ser Tá, bora ver aqui Oxi, vai tá roubando né Espera véi, que botou o negócio dentro do coisa Ah, é, ih, ih, ah, eu acho que ele deve ter falado que não roubou aí O cara, não, eu tenho provas aqui, aí só, só botou ele pra ver Aí ele falou, tipo, ih, ih, tava, ih, foi mal É que eu roubei nem pra receber, tá ligado? Não era eu, não era eu tá ligado vai brincar com a bola vai brincar com a bola ué ai ele trocou de câmera a bola eu já peguei o spoiler valeu né twitter não tô ligado que o vídeo é esse é assim mesmo é assim mesmo que é assim mesmo pisa em falsa assim ó carai que tá escrito aí provando que o é melhor eita porra eita caralho eita porra é verídico viu mano o iphone iphone android android aí ó caralho velho e é na horizontal ainda velho eu vou vender o meu iphone comprar um desse aqui puta que pariu viu nossa velho isso aqui é pra brincar com a sociedade do cara viu eu não tenho coragem de brincar com você mano eu nunca brinquei isso aqui mas eu não teria coragem velho é que nem o pulo pirata lá pô sim exato pronto exatamente eu queria ter um pulo pirata velho eu joguei só uma vez quando eu era criança que era do meu primo aí não não vai não não é isso aí mesmo vai matar vai matar ai caralho eu acho que foi de propósito é possível que não foi que é isso aí nossa pensei que era aquele carro sneaker já viu mano é um nike é um carro que é um nike bem grandão assim aí ele é ele abre tudo tá ligado é muito engraçado que para o vale a gente que for de estacionamento tá aqui para nossa velho na moral velho tava com a faca e o queijo na mão né de a faca o queijo no cu né de Puta que pariu, véi Pelo amor de Deus, mano Eita, ó Chama Ó, só o filé É que o cara nunca pegou sol, né, ali, aí Não vai mal, olha isso aqui, véi Caralho, mano Bicho, parecia aqueles docinhos Aqueles caramelos em duas cores, tá ligado? Tá ligado o que é? Caramelos Que isso, pô, o bicho, olha aí Vai, vai, vai Ele tá assim, ó Domingo, domingo assim, ó Final da tarde, ó Desse jeito aí, ó Vibe, vibe, vibe demais, véi Ah, sabe a guaba, ó Ih, irmão, sabe a guaba as bitch aí, ó Sabe a guaba, a canta, a dança aquela música lá Ai, que delícia, véi Que delícia, véi Eita, foi a fuica, meu gato aí, ó Caralho Foi a fuica, igualzinho, véi Não pode fazer pop, pop, pop no gato, véi Galera fica fazendo isso aí legal, pô Nossa, mano Eu já vi, esse vídeo já tá em um vídeo Que eu acho que esse pato tá também Mas é muito engraçado Tu lembra? Eu nem lembro de porra nenhuma da minha vida mais Mas se tu lembrou, presta atenção Eu vou até montar aqui, ó Só que o que eu ouvi, mano Ele vai fazer Aparecer tipo uma musiquinha, tá ligado? É muito engraçado Porra aí, ó, avião aí, ó Ó, aviões, ó Analise, analise Você que gosta de aviões, hein? Eu adoro, eu adoro Pode botar aí, ó Você que sonha com aviões Eu sonho Aquele vídeo lá que eu te mandei Pause Esse aí É um Lufthansa Pode botar aí, ô 747-800 da Lufthansa Pode botar igualzinho 747, caralho 800 da Lufthansa 800 da Lufthansa Peraí, só 800? 747-800 Ah, tá 747-800 da Lufthansa Com certeza Caralho, o bicho sabe, viu? Ó, porra Tá maluco Se aparecer outro, eu vou lhe dizer também Então pode Esse aí é muito foda Esse aí é muito foda Se esse cara velho aí saiu Viagem de gol Aparece esse aí Mano, eu queria voar um desse aqui Um voo pra São Paulo Ai, véi Esse vídeo aqui é engraçado Eu já vi ele Eu acho É besta, mas eu ri Dá uma vez que eu Ah, véi Eu acho massa essa musiquinha triste Oh, meu Deus, doido Ele comendo a feijoada dele, véi Olha aí O bicho nunca mais foi feliz Não, não Nem a pau Nem a pau, véi Nossa Cereal do Minecraft, véi E se fosse um bloquinho, véi Eu acho que é É, ó, tipo uns quatro Foda Não, porque é do Creeper Ai, verdade Não, eu queria Eu queria essa experiência aí Eu só faço sujar todo Toda manhã o cara tomava Fazer sujar todo É, porque o Minecraft Não tem jeito Não tem como, né, mano É o Minecraft É o Minecraft Eita, porra Ele vai, ele vai puxar Me fudendo Mano Minha pau Mano Ele conseguiu Ele zerou a trem Caralho, mano Ele zerou a trem Mano, isso aí não Maclove Parece Maclove, véi Maclove do Bad Não sei o que lá É o Caribbean Bay Oxi WTF Eu não entendi, não O que é que ele viu? Não sei, pô Não entendi, não Vou jogar água na cara dele Mano, se for só isso Eu vou ficar muito triste, véi Como é que o Love ali atrás É a onda? É a onda, eu acho, viu Caralho, mano Bora fazer isso Eu quero fazer um vídeo assim Eu vou fazer um beatpack, pô Eu vou salvar aqui Eu vou salvar Pra fazer depois Provando que o Japão Eu vou estar vivendo uns 3 minutos Oh my god O que é isso? Ah, bota aí em cima Aí a vaquinha Deu pra vaca Vai botar o sorvete, será? Ó, foda A gente saiu bem direitinho Graças a Deus Bem direitinho Bem direitinho Graças a Deus Tecnologia é uma coisa impressionante Espera aí, nós estamos procurando por 45 minutos Caralho Mano, é igual a minha moto É igual a minha moto É igualzinho É igualzinho Só que a minha é preta A minha é branca Mano, ele tava batendo a minha moto Caralho Mano, ele não Eu vi a cor gritaria desse jeito Mano, ele demorou um ano Pra perceber, velho Eita, caralho O celular voando O celular voando O celular voando Que é isso que ele vai jogar? Gelo O cara do Halo Caralho Parece o Chopita Ele acha é bom, é? É, nossa, isso aqui é Ei, doido Qual foi, velho Ei, qual foi, velho Não mostramos de ver esse vídeo Aí tu fecha E é um sucesso, né, meu amigo? Mano, obviamente que não, né? Não, velho Não, velho Não Mano, velho Caralho Que pai é, velho O iPhone Eu não acredito, não E foi mesmo certinho No buraco, doido Logo na boa Tchaca do buraco Aí, velho Tchaca do buraco A CIDADE NO BRASIL